Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. A prof está morrendo de saudade e louca para dar um abraço bem forte em vocês. Preparei uma surpresa. Essa surpresa é uma história. E eu convidei dois amiguinhos, os meus enteados do coração, que são filhos do meu coração, né? Então, nós vamos contar uma história para vocês. Já que está chegando a Páscoa, nós vamos dramatizar uma história. Espero que vocês gostem. Beijo! Tan, 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 tan. Na cabana da floresta morava uma linda garotinha. O coelhinho bateu na porta pedindo ajuda. Socorro, socorro, por favor, estou fugindo do caçador. Coelhinho pode entrar que eu vou te salvar